O Seth Lansing Robots, com o algoritmo PID, trabalho de conclusão, aqui ele está vendo que ele sem perturbação, ele está variando, a gente poderia diminuir isso, mas ele ia começar a assular muito, então se a gente perturbar um pouco ele, ele vai corrigir, perturbar no outro sentido, e corrigir, a gente poderia aumentar os parâmetros para ele corrigir mais rápido, só que a gente teria que diminuir o ciclo. Esse aqui parece que está um comportamento bom para a região general conseguir reconhecer o padrão.